Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus passando aqui para trazer uma palavra da paz de Deus para o teu coração. Existem pessoas fazendo oração contrária à tua vida? Existem pessoas orando para que os projetos e os planos de Deus não se realizem na tua história? Papai, ele manda falar para você, descansa o teu coração, porque nenhuma oração contrária vai impedir os propósitos e os projetos de Deus de se cumprir na tua vida, na tua caminhada, na tua família, no teu trabalho, na tua vida financeira. Papai está falando para você, você vai viver e receber tudo aquilo que ele reservou. Quem está se levantando em oração contrária, quem está lançando palavras contrárias, quem está tentando contra os planos de Deus na tua vida, olha que vai ficar frustrado e ainda vai ter que ver o Senhor te abençoando, acrescentando e prosperando as obras das tuas mãos. Papai está quebrando palavras contrárias nesta hora, porque a tua vida é dele e ele tem planos tremendos aí e ninguém vai impedir. Se você crer, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém!